É isso aí pessoal, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 20 na área, FIFA 20 Youth Made Team na área Pessoal, vamos lá para mais dicas aqui de trade, um pouquinho mais de investimento aqui, né Para vocês terem uma base aqui do que investir, do que comprar, do que lucrar, né Então já mete o dedo no like lá, vamos subir esse like logo no começo Os primeiros aí que estão vendo já vão subir esse like, vamos lá, 300, 400 likes aqui Vamos pedir, vamos lá, vamos bater nessa metinha aí, 400 likes, tá Quem não é inscrito já vai se inscrevendo e só, vamos lá, ó Xpecial, lembra que a gente falou nos vídeos anteriores, vocês já estão saturados isso aí Mas a gente falou porque ia dar certo, né, e realmente deu Rafa, coloca aqui 10,5 que tem o CL, tá Então 10,5 legal, será que está 13? Não 14, não, 15, não está 15, hein, que a gente vendia Então 16, não, 16, 750 é o preço dele aqui na nossa plataforma nesse exato momento Não exclui a possibilidade, pessoal, de ou vocês encontrarem mais uns aqui, ó 14, 15, 16, está no lucro bom Vamos ver se a gente pega aqui, ó, tem de 12, 13 também comprado, tá, pessoal? 12, 13, comprar e vender, tá? Vou mostrar para vocês aqui, quem perdeu, eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia Já vai deixando seu like, não é o tempo que a gente está abrindo aqui Olha aqui, ó, já abriu, ó Manos, presta atenção, ó, vamos pegar aqui mesmo, ó O danado, hein, compramos por 13, encontramos por 10,5, tá? Ó, 12 comprado, então, e tem mais lá em cima, tá, pessoal? Tem mais lá por 13, ó, tem mais aqui, ó Vamos dar uma olhada nesses aqui, ó, deixa eu ver aqui Ó, está vendo, 11 e pouco, sempre aparece Então, pessoal, encontrando, já põe para vender Porque agora ele já valorizou E já está 16, 750, quase 17 mil aqui Vamos considerar 17 fake aqui 16, 750, sempre aparece 13, 14 aqui Tá, pessoal? Então, fica ligado, ou no lance Ou no compra aqui, ainda está bom, tá? Ainda está bom, a gente falou desse item aqui Estou reiterando porque está muito, muito bom Comprou, vendeu, tranquilos? Esse é compra e vende Vocês já viram algum 8, 4, informe, 11 mil? Só quando tem muitos packs abertos, né? 8, 4, geralmente bate ali uns 14, 15, né? Às vezes uns 13 e pouco, 14 ali Dá para vender Então, tem algumas opções de 8, 4 ainda Que está saindo, aproveitando aí Que aí está lançando alguns packs, alguns eventos, né? Esse evento agora Tem o próximo também O próximo também é de abertura de packs Dando sequência do aniversário aí Então, está muito, muito bom para fazer trade, né? Comprar e vender, encontrar itens baratos Deixa eu falar um item que sempre valoriza Se vocês encontrarem barato ali É bom vocês guardarem, tá? Comprou ali os... Acho que está uns 700, 750 ali Dá para comprar e guardar, tá? Esse item aqui sempre ele fica valorizado É um item de boa nacionalidade, tá? Deixa eu ver, ó 1.300, ó 1.200, comprou Ó, 1.200 Eu acho que ele está 1.600, tá? Se não me engano, ele está 1.600 1.200 Vamos já jogar lá 1.600 Vamos jogar 1.600 De 1.600 a 1.700 Eu acredito que ele esteja vendendo aqui, tá? Vamos fazer essa triagem aqui, ó 1.500 Ó, 1.500 Ó, mais um Ó, um Quasinho Tá vendo que está bom? Esse está bom também para trade, tá? Comprou e vendeu Deixa eu ver 1.600 Ó, 1.600 Ó, 1.600 vendendo 1.600 Tem lance e tem compre, tá? Mas o que eu estava falando desse item aqui, ó 1.200 comprei Uh! Subiu mais um pouquinho Tá vendo? De pouco em pouco você consegue lucrar, ó Ó, vamos aqui Vamos dar mais 1.200 aqui Tentar vencer esse, né? Beleza Tem mais de 1.000 ali Vamos dar mais um de 1.000 ali Ó, mais um aqui 1.100 E aí vai Ó, tem mais um lá, hein? Lance próximo aqui, ó Mais um aqui, ó Beleza Acho que se passar aqui ainda tem Ó, ainda tem um aqui, ó Para vender agora, tá, pessoal? Porque é um item que dá para comprar 700 aqui Ó lá, ó Tá vendo o mínimo? 700 700 vence no lance muito fácil Quando tem uma semana boa para comprar Viu ali? É um 8.2, mas é uma boa nacionalidade É um bom time Vale a pena estocar esse item aqui Beleza? Item barato Não com esse preço que eu estou comprando Aqui, ó Com esse aqui, ó 700 Ou 750 É o máximo Guarda Beleza? Uma recomendação Se vocês verem que uma semana ele está valorizado Já dispensa Ele chega a bater 2.000 coins, tá? Chega a bater 2.000 Tá vendo que agora ele está 1.600 aqui? Beleza Preço de venda Vocês não vão fazer investimento com isso aqui É o preço de venda Quem comprou, tá? É meio com a carta coringa Uma das, né? Tem 302 cartas coringa Essa aqui, essa é uma das, tá? Então você pode, ó 1.700 Vamos lançar 1.700 nela 1.600 Vou abusar Vou abusar Tá? Vamos tentar vencer o lance lá também Às vezes sai aqui também, viu? 750 800 Beleza? Preço dela normal 900 800 Tá? Encontrou barato Guardou Na baixa Tá? Na baixa Baixa Você vai encontrar vários Tá? Então aí você vai dando lance mínimo 700 700 você está seguro Porque sempre, sempre, sempre É um item que sempre valoriza Tá bom? Mas é um adendo Eu nem ia falar desse item aí, ó É... Olha só Olha que interessante esse aqui Já dessa seleção agora Tá? Vamos aqui, ó É o primeiro aqui, ó Alexander É esse nome aí, tá? Ele é um... Ele tem o CL Então o CL que é Aqui, ó Eu vou pegar aqui, ó Opa, não tem, né? Deixa eu ver aqui Ah não O Rafa que tinha Esse não tem Melhor ainda, tá? Vamos ver aqui, ó 12 Olha só como ele tem aqui, ó 12 Olha a quantidade, ó Eu daria isso aqui, ó Esse eu daria Investimento a médio prazo Considerando que a próxima semana Também é de abertura de PECS Porque a EA Estrategicamente Está utilizando o pessoal Que está em casa Tá? Então, opa Vamos fazendo ali Alguns DMs Uma coisa Esse é um lance legal 10 e 500, tá? Ó, ó Esse aqui é outro Só que 6 minutos Tudo bem Mas vamos mudar E o item que está saindo Até de compre já Aqui No compre já Está saindo Eu vendi alguma coisa Vamos ver Ah, ó Esse é outro Ah, já vendi agora Tá? 1600 Logo 1700 Sai Mas, ó Esse é outro item Que sempre sai 700 e pouco Compre, tá? Ó Dessa seleção agora Item de excelente nacionalidade Tá? Premier Acho que é premier ele, né? É Isso, ó lá, ó Tá? Então acho que vale muito a pena Ficar de olho nesses itens aí Embora seja um 8-3 Então vamos focar nos 8-4 Que é o que a gente está falando aqui, ó Esse item aqui, ó Ele encontra por 11.500, ó Tá vendo aqui? Eu não vou comprar, tá? Mas ele está muito barato Muito barato Eu daria lance, tá? Dá para encontrar por 10 e pouco? Dá 10 e 500 Encontra bastante Se ficar aqui no compra Aqui você consegue comprar, tá? Aqui eu estou no XB Aí você vê no XB Xbox Ou quadrado e círculo No Playstation Beleza? A partir das 9 da manhã Está lotado no mercado Esse item aqui Olha só que nesse horário Que eu estou gravando Já está bom Imagina No horário da manhã Tá? Amanhã tem umas 2, 3 horas da tarde ali Beleza? Aí você vai tentar Sniper aqui, pessoal Ó Tentar Sniper ali, ó Tá? 11 eu compraria Tá? Estou pegando até no lance Vai ser 11 e 250 ali Tá? Mas não é o correto Não é o ideal O ideal é para você ter um pouco mais de lucro E você comprar um pouco mais barato, né? Como que você vai fazer? Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Vamos até aqui Pronto, deixa aqui Aí você vem, ó Você vem dando um lance ali, ó Esse eu já dei Aí você vem dando um lance aqui, ó Você ganhar no lance de madrugada, tá, pessoal? Mais é de madrugada ali, ó Você vai dando um lance, tá? Lógico Madrugada porque o pessoal tem pouco ali, né? Ah, mas você já falou Mas eu vou falar mais itens Calma, eu vou falar mais Esse é um doze, tá? Bem barato, hein, pessoal? Bem barato, ó Tem um de 11 e 750 aqui ainda Ok? Ó Tem um de 11 e... Esse eu não daria, tá? Ó, esse bom Do Marigo Vença E aí você tenta comprar por aqui também, viu, pessoal? Tenta comprar por aqui também E o item é muito bom Muito bom aqui Pra investir Porque tá barato Tá muito barato, tá? Dez e pouco comprando Dez e pouco É um 8,4 Pra vender mais que 13 depois Por isso que tem que comprar 10 e 500 Até 10 e 750 é uma boa 11 vai Pra vender por 13 É um lucro pouco, mas é um lucro, tá? Comprando mais barato Mais lucro você vai ter Quando ele valorizar Beleza? Aí vai de cada um Por conta e risco, né? Outro você pode tentar É o Emanuel Denis Ó Vamos pegar o Denis aqui, ó Opa Denis Vamos lá no Denis Ó Esse aqui mesmo, ó Esse daqui tem O CL, tá? Então aqui, ó Você vai ter que excluir, ó Ele vai achar aqui Pra não Você não filtrar aqui errado O que você vai fazer? Né? Bem didático Aí você vem aqui, ó 10 e meio 10 e 250, tá? Beleza Vamos aqui Ó Ó O Denis 12 já tem aqui, ó Tá? Mas é a mesma coisa, pessoal 10 e 500, tá? 10 e 500 Vamos ver aqui Ó Olha só, hein 9 e 1 aqui, ó 10 Então dá 10 e 500 aqui, ó Pra não chamar muita atenção, tá? Pronto, ó 12 não 12 é muito em cima, tá, pessoal? Não daria, tá? Olha, já não Ó Vamos tentar encontrar 11 Então aqui, ó Sai bastante, tá, pessoal? Sai muito aqui 12 não daria, não, tá? Tentaria comprar aqui por 11 e pouco 11, 11, né? Deixa eu ver esse Denis aqui Acho que dá pra 11 e 250 Talvez no lance aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Se eu venci ele no lance Aqui, ó Vamos ver Ó, venci esse daqui Tá vendo que eu venci ele caro? Esse item aqui até 11 no máximo, tá? Esse até 11 no máximo É um goleiro e tal Beleza? Mas peguei ali 11 e 250, ó 11 e 250 Agora já tá 12 e esse, tá? Na barraixa, ó 11 e 50 Sabe ele ali, 11 e 250, tá? Mas o ideal é aqueles lances mínimos, ó 10 e 250 10 e 15 10 e 750 11 no máximo, tá? Estourando Ok? Recomendação Eu só dei ali Eu só dei ali Porque eu tenho coins pra isso Eu sei que ele vai valorizar, tá? Então vamos lá Seguindo aqui Ou tenta sniper ali, né? Ó, 12 Vamos ver se tem conta mais barata Opa Só tem 12 ainda, hein? Tem que dar uma olhada nos lances também Beleza? Ó, 11, ó Ah, vamos pegar, né? 11 e 250 O ideal é 11, tá? Mas pegamos ali Sem problemas Vamos ver se vai sair mais Isso tá saindo demais nos pacotes Na seleção da semana, né? Então tá saindo demais Então sempre aproveita Pegar ali Um que você possa É... Ter um lucro maior, tá? Aqui eu peguei 11 e isso Que eu já vou reverter pro mercado Por 13 e 250 Pra ter um lucro mínimo ali, tá? Muito bom o lucro por sinal Mas já vou reverter Não vou segurar não Tá? E vai do investimento de cada um Do desejo de cada um ali Outro 8.4 Que tá muito bom aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Agora é uma questão Que ele tá... Bom, vamos lá Vamos aqui, ó Poucem Ó, esse mesmo Opa Eita, danado Só já deu like aí Já, né? Poucem Opa Deixa eu ver se é isso aí Não Não Vamos no nome certo dele aqui Vai Vamos lá Pronto Ele aqui tá mais ou menos A mesma coisa do item anterior Tá? Então se a gente colocar 11 Ó, achou 11 Ó, 11 e 500 1, 8, 4 Uau, hein? Eu daria 11 nele, tá? Vamos ver lance Vamos ver os lances Lance próximo, tá? Vamos lá Opa Ó, 11 e 500 Opa Aqui já é um lance legal Vamos tentar vencer, tá? Vamos ver se tem mais Às vezes Ó, esse aqui 11 Vamos dar 11 nele É o máximo, tá? Ó Vamos lá Certo E aí a gente vai tentar Isso lá 11 e 500 Tava uma boa ali Mas eu não vou pegar não, pessoal Porque esse item sai barato também, tá? Tem dois ali 11 e 500 Mas eu pegaria Mais barato Talvez seja até do mesmo cara, né? Praticamente ali Lançado Mas eu vou Tentar Deixo ele aqui 11 e 500 Pra chamar a atenção De quem tem aí Pra lançar barato no mercado Pra gente poder comprar Até 11 eu compraria 10 e pouco no lance Tá bom? Muito bom Cuidado, hein, pessoal Cuidado, hein Não pulem o vídeo Pra vocês não perderem, tá? Agora eu vou mostrar um aqui, ó Um pouquinho da De um pouco mais caro Mas é um 8.3, tá? Só que é um pouquinho mais caro Ele tava 15 Vamos ver como é que tá Agora aqui Vamos ver que é 15 Vamos ver que é 14, ó Tendência dele é baixar Lógico Mas tá 15 também, ó Vai tá 15 mesmo Vamos ver Hum, 15 É isso mesmo Vamos ver lance dele aqui Vamos lá 16, é, tá 15, hein 17 ali, ó Mais barato, hein 15 15, 16, 17 14, 15, 16 Vamos ver aqui 15, 500 Tem uns 17 ali, né 16, 750 É É o item que sai barato aqui Então, pessoal Se ele tá 15 Se ele tá 15 Mais ou menos 15 aqui Vai, vamos considerar 15, 250 Você vai ter que tentar pegar aqui, ó Abaixo de 3, ó Oh my god Oh my god Tá vendo, pessoal? Tô indo nos itens certinho, tá? São os itens certinhos 10 mil aqui, ó Eu vou vender por 15, hein? Não vou nem considerar esse de 14 aqui, ó Vou vender por 15, tá? 13, 500 já estaria no lucro, tá? Mas eu vou vender por 15 ele aqui Vocês querem que eu venda agora já? Vou colocar, ó 14, 500 Vai, vamos ver se sai 14, 500 Tendência dele é baixar Por isso eu já vou postar agora Vamos ver se a gente consegue já vender aquele lá, tá? Eu nem vou ficar muito tempo nesse item aqui Eu sei que ele tá bom Eu vou voltar pro outro item lá Que a gente já tinha mostrado que tá melhor Até dar o tempo do outro vender, tá? Vamos dar uma olhada no Rafa aqui, ó Vamos ver aqui se a gente consegue pegá-lo aqui Opa Vamos ver aqui Rapidamente Vamos ver 15 Ele tava 16, 750 Opa, 17, não 16 16, 750 Beleza Opa, já não tem Beleza Vamos ver aqui se vai sair de 13 aqui ou não Vamos ver O pessoal vai subindo o like aí Valeu pela presença Deixa o seu comentário aí também, pessoal Vamos lá estourar o like pra eu trazer um vídeo mais rápido Ai, meu Deus Quase, quase, quase 16 não, né? Vamos ver lance próximo aqui 16 é o preço de venda dele, né? Opa, não Por enquanto não Ó, já não tem Deixa eu ver aqui Saiu Não, vamos ver o que vendeu, vai Ó, vendeu ele aqui, ó É isso aí, pessoal O outro também vendeu, ó 1700, né? O outro que eu comprei Falei, ah, eu vou vender Vendeu, ó, tá? Ele tá saindo bem, hein? Abaixo de 1200 Eu vou comprar e já vender Pessoal, ó Dando certo, tá? Eu já peguei uns lá Isso já é pra investimento Essas aqui, ó Tá? Só peguei pra mostrar pra vocês Por investimento mesmo Olha só como estão dando, ó Não é que tinha um de 11, 500 Ah, tinha Mas, ó Estão dando 12 Tá? Ó, já perdi esse aqui por 11, ó Tá vendo, ó? Então sempre, ó Hum, tô tentando vencer, hein? Vamos ver Tá bom, pessoal? Sempre na faixa de segurança ali Tá? Faixa de segurança É, exatamente Tá? Em termos de investimento Até 11 mil Esses aqui Tá? Os 8, 4 Tá? Se puder pegar mais barato Melhor ainda Melhor ainda Certinho? Pessoal Valeu Obrigado aí pela presença Deixa seu like Deixa seu comentário Deixa sua inscrição E tamo junto Um abraço Tchau É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo, né? Então Já clique em inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como todo o nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários Deixem abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou